Pois bem Dutra, cara é o seguinte, como a gente estava até mesmo conversando aqui cara, antes mesmo da gravação, que é o seguinte cara, as criptomoedas em geral, não simplesmente o bitcoin que é o assunto principal aqui desse vídeo, que é o seguinte cara, nós temos até mesmo que concordar que as criptomoedas cara, elas possivelmente, serão as moedas do futuro cara, possivelmente, tanto que até mesmo Elon Musk, o cara investiu muito dinheiro em bitcoin por exemplo, o cara investiu muito em criptomoedas, o cara ele ganha já um monte de dinheiro e ele investe um monte também em criptomoedas, mas esse não é um ponto, o ponto é que já há muitos indícios de que criptomoedas possivelmente serão as moedas do futuro, do qual possivelmente vai que a gente compra até mesmo sorvete ali com umas hashes, uns satoshis no caso, de criptomoedas, ô senhor quero aqui uns 0,00, não no caso 0,000432 de satoshis nesse sorvete aqui de baumilha, vai que isso acontece no futuro? é possível, é possível, é possível, porque atualmente há muitas criptomoedas no mercado, listadas aqui no mercado, e o que que acontece agora Dutro? o que que acontece? o bitcoin, recentemente, ele ultrapassou até mesmo a bolsa de valores, de ações e tal, do Brasil cara, isso mesmo, aqui do Brasil, a bolsa de ações aqui do Brasil está ali em torno de 1,17 trilhões de dólares, e o bitcoin, ele chegou a valorizar tanto, aqui no caso de ações para o bitcoin, investimentos no bitcoin, chegando a ultrapassar, no caso aqui ultrapassou, a bolsa de valores do Brasil, chegando a 1,19 trilhões cara, é 1,19 trilhões, ultrapassou total de investimentos na bolsa de valores aqui do Brasil cara, isso é totalmente surpreendente bicho, é quando você para para olhar aqui, ué, como assim bicho? como que está tão valorizado assim? e é aquela coisa cara, mesmo que você não saiba nada, mesmo que você não saiba nada sobre todo esse mercado de capitão moeda, vale a pena você pesquisar um conteúdo ou outro, claro que te ensine para iniciantes, por exemplo, é como você comprar pelo menos 10 reais de bitcoin, porque é possível, você pode comprar por qualquer valor, você compra ali por exemplo 10 reais aqui nessa semana, semana que vem valorizou tanto a criptomoeda que tu escolheu comprar, e esses 10 reais virou 50, virou 50 reais por exemplo, tu pode querer retirar ou deixar lá e valorizar, e você olha no final do mês, está valendo já 100 reais, desses 10 que você comprou no início do mês, aí você pode pensar, ah não, funciona desse jeito não, funciona desse jeito não, mago, e isso a galera liga que eu estou falando, mas acontece, acontece desse jeito, o Dutra é uma grande prova, o Dutra ele faz esse tipo de coisa, eu também já estava começando a fazer esse tipo de coisa, então a gente pode dizer por conta própria, que aliás, é o que muitos traders fazem também, é o que muitas pessoas fazem, ou também, até mesmo as pessoas que mineram, que vai lá minerando, 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 vai ganhando satós, satós, e quanto mais vai valorizando, maior vai ficando esse valor, e mais difícil, claro, vai sendo a taxa de mineração, porque quanto maior, menor é a taxa de mineração, vai ficando mais difícil para minerar a moeda, a criptomoeda, mas esses pontos, esses pontos que eu estou comentando, Dutra, é simplesmente para realçar, para falar o quão grande e peculiar é esse mercado de criptomoeda, porque aqui, eu, você, Dutra, a gente não é experto, a gente não é profissional na área, é possível, é possível, olha o tanto que o Bitcoin já cresceu, por exemplo, ou o Ethereum, que vem crescendo absurdamente, cara, então, acontece, cara, acontece, é o tipo de mercado que pode fazer evaporar todos os outros, esse é um dólar da vida, e que todas as outras moedas se relacionam, todas as outras moedas utilizam de base, mas isso, cara, é o que eu acho, o que você tem para dizer sobre isso, cara? Ah, cara, como tu disse, mano, é um negócio que está crescendo bastante, e sim, eu concordo que é a moeda do futuro, porque, pô, se o negócio passou a bolsa de valores do Brasil, o Brasil já não está muito bem, por causa do dólar sendo tão alto como está, que desvaloriza a nossa moeda, a nossa moeda já é desvalorizada, e o Bitcoin cresceu tanto, que ultrapassar a bolsa de valores de um país inteiro, é que o negócio é forte, é bem forte, e, como tu falou, em questão de, ah, não vai melhorar, não sei o que, ou pode diminuir, pode crescer, pode, não que necessariamente só vai ficar crescendo, ele pode cair, ele é como qualquer moeda, ele sobe, ele desce, quanto mais tiver, mais alto, mais baixo vai ficando, porém, tem essa diferença, só que aqui no caso, o negócio é quanto mais gente tem mesmo, maior fica, porque, se você tem mais consumido, mais, o negócio vai ter para lucrar, no caso dessa moeda, do Bitcoin e do Ethereum, no caso, mas, no real, no dólar não é assim não, porque quanto mais tu tem, menos fica, e quanto menor fica, porém, tem os altos e baixos das moedas, e, como qualquer moeda, ela sempre vai crescer, ou sempre vai diminuir, e, nessa última, essas últimas 24 horas, né, teve um aumento absurdo, tipo, 5.6%, é como se, tivesse, tivesse, tido uma queda na bolsa de valores, tá ligado, aí tudo tivesse subido rapidão, foi praticamente isso, não que a bolsa de valores não tenha caído, porque, pô, o negócio subiu, ultrapassar a bolsa de valores é, zoada, assim, no aspecto de pensar que isso foi possível de ocorrer. É, justamente, cara, porque essa questão de criptomoeda, por exemplo, diferente de moedas normais, é, a criptomoeda, ela é descentralizada, ou seja, ela não é levada por governos, por exemplo, ela não é, como, por exemplo, o dinheiro normal, em que é impresso o dinheiro, não é impresso, a criptomoeda, ela é descentralizada, ou ela é, ali, minerada, através de pouos de mineração e afins, ou por algumas, alguns outros serviços, sejam por alguns fins, e tal, e tal, tem vários exemplos pela internet de vários tipos de criptomoedas, em que cada uma tem ali sua função, e, aí, e por aí vai, cara, porque é justamente esse ponto da descentralização, é justamente esse ponto de não ser algo centralizado, por exemplo, por algum governo, ser algo totalmente ali, por parte dos usuários, das pessoas e afins de consumo, porque bem como você citou ali na parte de vai valorizar ou desvalorizar, conforme a gente vai utilizando, é um bom ponto, porque se todo mundo parar de utilizar o Bitcoin para comprar ou vender, ela vai desvalorizar muito, é assim que funciona nesse mercado, como, por exemplo, eu tô ali com alguns satoshis, alguma coisa, eu posso entrar em algumas coisas, algumas lojas, alguns serviços, e comprar esses produtos por satoshis, ou temos um por algum valor de Bitcoin, e a partir desse momento, faz com que a criptomoeda valorize muito mais, valorize muito, 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 muito mesmo, cara, porque dá valor à moeda, faz com que ela tenha relevância, faz com que ela valorize muito maior do que ela já é, e a Bitcoin é o que lidera até hoje, porque ela foi a que deu aquela revolucionada, cara, foi a que muitos chegaram a vender lá anteriormente, quando, sei lá, valia ali uns 200 dólares, e, sei lá, tinha uns 5 Bitcoins, naquela época não valia tanto, e hoje em dia estaria milionário, cara, estaria zilionário, basicamente, que mostra como essa questão de estar descentralizado, mostra como pode crescer muito mais, cara, cara, é incrível, eu não sei, quando vai chegar o momento em que isso pode se tornar algo comum, você vender algo por algum valor de Bitcoin, aí, peraí, digamos que eu quero vender uma pasta de dente pra você, o doutor, você tem ali alguns satoshis, eu quero vender por um valor de satoshis pra você, você compra de mim, aí eu tô com esse valor de Bitcoin, eu já posso ou guardar, porque pode valorizar muito mais isso futuramente, ou fazer alguma outra coisa e ir guardando Bitcoin, 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 porque vai valorizar muito mais, e vendendo mais coisas, por exemplo, aí valorizou muito essa pasta de dente que vale por um valor, agora vale por outro mais, por exemplo, então, é um mercado como qualquer outro, só que vai depender dessa valorização da moeda, como você citou, por exemplo, do Ethereum, o Ethereum é uma outra que vem crescendo bastante, mas como qualquer outra, tem seus altos e baixos, literalmente, em um gráfico, os seus altos e baixos, e é isso, cara, esse é o mercado, e o Bitcoin agora, bicho, ultrapassou a Bolsa de Valores do Brasil, e isso é incrível, isso na verdade é um absurdo, cara, é um absurdo ver isso acontecendo, tanto que muitos atualmente chegam a pesquisar isso no momento, Bitcoin para iniciantes, como comprar Bitcoin, ou até mesmo como vender Bitcoin, lojas para comprar com Bitcoin, por aí vai, ou como fazer mineração, por exemplo, vários serviços hoje fornecem esse tipo de mineração para usuários normais, para você que não se preocupe com pools, por exemplo, de mineração, você simplesmente instala um programinha, ali o serviço faz todo o resto para você, então, existe esse tipo de coisas que vão te ajudar, é aquele tipo de coisa que quanto mais passa o tempo, mais fácil vai ficando, mais prático e dinâmico vai ficando, para que a gente utiliza, não duvido nada que vai chegar um momento que possa ter um aplicativo no seu celular, que você minere de algum jeito, ou compre de algum jeito, e afins, claro, já existem alguns, mas é bem complicadinho, porque você tem que criar uma carteira, uma wallet, tem que linkar um outro lugar e tal, então é meio complicado até então atualmente, para novatos, eu digo, então não mais, cara, seria isso, comentando sobre pontos importantes da nossa opinião sobre esse acontecimento do Bitcoin ultrapassado a bolsa de valores do Brasil, mas é interessante, cara, e peculiar, no entanto, Doutra, vai ficando por isso mesmo, cara, a gente aguarda novas novidades, a gente está comentando sobre esse assunto até que, não digo frequentemente, mas é a segunda ou terceira vez que a gente chega a comentar, aqui, no Lutris, então, no entanto, cara, fica por isso, e até, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho